Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um vídeo a bordo da Royal Anfield Meteor Eu peguei ela hoje na Royal Anfield Eu rodei até agora só 37 km E eu falo para vocês que eu já estou plenamente adaptado Aqui, essa motoca aqui Tem realmente uma dirigibilidade muito, muito fácil E eu vou gravar esse vídeo hoje aqui no Trânsito Intenso de São Paulo Que é justamente para ver isso, né? Se acabou de pegar a moto e aí já dá para pegar corredor Já dá para pegar o trânsito intenso com ela É muito difícil a dirigibilidade Isso aqui nós vamos ver hoje O meu capacete tem aquela lente fumê também E mesmo com a lente fumê Tem um certo reflexo aqui do velocímetro quando bate o sol algumas vezes Isso atrapalha um pouco Mas o painel, no modo geral, ele é de muito fácil leitura Um painel bem completinho Olha, eu peguei uma subidinha aqui de leve Mas dá para sentir o torque que ela tem Olha a agilidade dela E ela freia bem É realmente uma moto muito bonita Chama muito atenção por onde passa Eu não sei se pelo vídeo vocês conseguem sentir a agilidade que essa moto tem Eu realmente confesso que eu estou muito surpreso Eu não tinha Lido nada a respeito dela Eu não tinha assistido vídeo nenhum Para não me deixar influenciar Na minha opinião No que eu ia achar da moto Tanto é que hoje quando eu fui Buscar a moto O Kleber que me atendeu Ele passou as orientações Tudo certinho Ele tinha perguntado se eu já conhecia a moto em detalhes Eu falei para ele que não Eu deixei para realmente ter como se fosse uma surpresa E está sendo uma grata surpresa até então Muita agilidade Estou indo bem aqui de boa A moto não é minha Então tem sempre que tomar cuidado Com Onde vai passar Com ela Mesmo assim Ela é muito De ficar claro que ela é bem Bem leve Vamos ver se a gente passa aqui Apertadinho aqui Vamos nessa Passamos Esse pedacinho aqui tem uma reta Dá uma aceleradinha nela Para a gente ver Só estou a 100km por hora já O ronco dela é realmente bastante interessante Quando a gente fica aqui parado Em neutro O som do motor também é muito legal É uma batidinha assim Muito gostosa de ouvir Pelo que eu andei até agora Eu estou percebendo que a terceira marcha É uma marcha assim Meio que coringa Você pode reduzir O acelerador E aumentar a aceleração Que ela vai muito bem Você não precisa ficar toda hora Reduzindo e aumentando Reduzindo e aumentando a marcha Olha eu estou em terceira Está indo Super de boa Estou no corredor Não está tão rápido assim O corredor Olha eu vou dar uma Freio um pouco aqui Vamos ver se eu vou precisar Reduzir para a segunda Não Não preciso Olha Lá vai de boa Ela tem um torque legal Não sei se vai pegar aí no painel A marcha ali que está Está na terceira Olha eu estou todo esse pedaço aqui Em terceira marcha Sem me preocupar Outra coisa que eu gostei muito É a maciez Do câmbio É muito muito macio Tanto o câmbio Quanto a embreagem É muito leve Olha se eu quiser aqui Eu posso Jogar uma quarta Só para Reduzir aí A rotação No motor Olha Ela tem quarta Também ela tem torque Mesmo eu acelerando Eu tirando a mão Do acelerador Olha se eu quiser acelerar De novo Ela vai também Ela responde bem Se for para eu resumir Em uma palavra O que eu achei Dessa moto até agora É agilidade Ela é muito Muito ágil Ela responde muito rápido No meu ponto de vista Está perfeita Para esse uso Urbano Não peguei a estrada Com ela ainda Agora eu vou Eu vou pegar Um pedacinho da Dutra Mas nem dá para contar Porque é um trecho Muito pequeno Mas depois eu vou Pegar um Um trecho mais longo De rodovia Para poder Ver como ela se comporta Eu gosto disso Numa moto O que eu sempre busquei É você está fazendo Uma ultrapassagem Você ter O torque Para poder Ultrapassar com segurança Você passar no meio Dos carros com segurança Numa cidade como São Paulo Que Quem anda de moto Fica muito tempo No corredor É crucial Que tenha uma moto Que tenha essa Agilidade Claro Eu estou falando isso Pessoas assim Como Que nem eu Que não trabalha Que não tem Da moto Uma profissão Como por exemplo Um motoboy Um motoboy Qualquer moto Que você der na mão dele Ele vai desenrolar Tranquilo Agora a gente Que não trabalha Com isso Que não tem Tanta prática Como eles Que rodam O dia inteiro Então para a gente É fundamental Que tenham Uma moto Com essa agilidade Para poder andar Com plena segurança No corredor Vou pegar um Trechinho aqui De De rodovia Já estou a 100 por hora Com ela Em quarta marcha Está vendo Aqui na Dutra O trânsito É intenso Então não tem Como a gente Ver legal Como que é Ela por exemplo Para viajar Mas nesse uso urbano Está tranquilo Está em 90 A quarta marcha Ainda tem Tem bastante motor Vamos meteoro Acelera Bora meteoro Acelera Olha que delícia De moto E quando eu me pego Aqui Olha o painel Eu estou em terceira Realmente Eu posso considerar Até então A terceira marcha Como O coringa Muito 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 Surpreso Como ela pode Ser tão Macia Tão 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 gostosa De pilotar Olha Está vendo Para o uso Para esse uso Que eu fiz Aqui Que eu faço Se mostrou Muito Muito Boa As trocas De marcha Super Suaves Assim Eu considero Que eu estou pilotando Muito bem Ela Eu rodei Até agora Só 58 km Parece Que a moto Está comigo Há muito Tempo Olha Quando eu paro No farol Eu tenho 1,80m Com os dois pés No chão Cheirinho bom De moto nova De coisa nova Sabe Quando Vai queimando Assim As tintas As coisas Sabe Aquele cheiro gostoso De coisa nova Eles me emprestaram Essa moto Novinha Novinha Que honra Olha Eu parei ali no farol Esquenta um pouquinho A perna Mas nada Surreal Que eu falo assim Nossa Como Como esquenta Não Tranquilo Bom É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Depois eu vou gravar muitos outros Para vocês Por enquanto A minha opinião É Aprovada Para o uso Na cidade Espero que vocês tenham gostado Grande abraço a todos E até o próximo Valeu Tchau 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 Tchau